Jean, Carol, tô mandando a mesma mensagem pra vocês, tá? E depois vou encaminhar isso pra Valéria também. A gente vai começar a partir de agora uma sanitarização nas minhas redes, tá? Chega, já passou dos limites, a coisa tá muito desorganizada. Então é o seguinte, Jean, você e exclusivamente você está responsável por entrar no estúdio de criação do meu YouTube e ir lá no vídeo e reter todos os comentários, todos para análise, todos. A cada vídeo que eu fizer, nós vamos reter todos para análise e nós só vamos liberar os comentários bons, os comentários que sejam honestos. Tudo que for do gado, dessa gente louca, a gente vai simplesmente ocultar do vídeo, acabou, vamos ocultar do YouTube, tá? Eu quero que você pegue os últimos vídeos e já vá limpando, tá? E programa o YouTube pra isso. O YouTube vai ser sua responsabilidade. Carol, Instagram e Twitter. Você vai bloquear, não interessa se vai bloquear 10 mil, 20 mil, 30 mil no Twitter, não interessa. É gente xingando, é gente chamando de traidora, não sei o quê. Bloque nele, bloque nele, bloque nele, tá? No Instagram você vai limpar os comentários. Quero vocês o dia inteiro nas redes, Carol. Inclusive você, Carol, que tá bastante ociosa, só ali, eu quero você o dia inteiro nas redes. Limpando, limpando, bloqueando, 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 excluindo, tá? Não interessa se de 2 mil comentários vão ficar 200, não interessa. Mas é isso que eu quero, tá? Então, Carol, Instagram e Twitter com você, Jean. YouTube, tá? Facebook, vou falar com a Valéria. E o que a Valéria conseguir também aí no Instagram ela vai fazer. E eu quero bloquear, é sanitarizar, é ordem geral. Dá uma montada aí pra mim, nesse vídeo do Zé Dirceu. Põe em primeiro o Zé Dirceu falando, Bolsonaro é um cara correto, um cara simples, um cara não sei o quê, que tá nesse primeiro trecho. E no segundo, que acho que começa em 39 segundos, ele dizendo, Zé Dirceu, sai daí, porque senão você vai afastar o Lula, um cara correto, tal, que eu tive o prazer de apertar a mão. Só faz a montagemzinha, bem curtinha mesmo. E aí, escreve lá embaixo, faz uma tela final, assim. Roberto Jefferson é Bolsonaro, Roberto Jefferson é Lula. Bolsonaro e Lula são a mesma coisa. Dá uma montada aí pra mim, nesse vídeo do Zé Dirceu. Põe em primeiro o Zé Dirceu falando, Bolsonaro é um cara correto, um cara simples, um cara não sei o quê, que tá nesse primeiro trecho. E no segundo, que acho que começa em 39 segundos, ele dizendo, Zé Dirceu, sai daí, porque senão você vai afastar o Lula, um cara correto, tal, que eu tive o prazer de apertar a mão. Só faz a montagemzinha, bem curtinha mesmo. E aí, escreve lá embaixo, faz uma tela final, assim. Roberto Jefferson é Bolsonaro. Roberto Jefferson é Lula. Bolsonaro e Lula são a mesma coisa. Mas se você quiser, só avise ele, que você tem alguns perfis dentro do seu computador que a gente usa até pra monitorar os ataques. Pronto. Acabou de me mandar mensagem questionando sobre isso e sobre a questão do Twitter. Acho que a gente vai ter que comprar chip mesmo e ver o que a gente faz. É um site que gera CPFs que não são reais. E que dá pra usar, porque o CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente pra gente colocar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6... E aí esse site gera CPF válido. E a gente pode cadastrar os chips com esse CPF, se não se fuder. E aí... E aí...